Meus amigos, minhas amigas do blog da Cidade do Sorriso Nós estamos aqui na Rua Doutor Miguel Gontijo Com Praça da Matriz Praça da Matriz, Rua Doutor Miguel Gontijo Vamos mostrar como é que está a situação Aqui da Praça da Matriz Dando sequência ao que acontece Realmente, de fato, na Praça da Matriz A situação em que se encontra A Praça da Matriz Bem no centro da Cidade do Sorriso Está aqui Estamos aqui na Rua Doutor Miguel Gontijo Aqui Existiu o espelho d'água O criador do Aedes aegypti Foi desativado temporariamente Temporariamente Está desativado Mas olha a situação 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 Aqui Aqui Da Praça da Matriz Mato 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 E mais Mato E mais Mato A situação É tão É tão assim Dexaminosa Que nós estamos no centro da Cidade do Sorriso Olha a situação Nós estamos mostrando Nós estamos mostrando Nós estamos mostrando A situação Em que se encontra Em que se encontra O centro da Cidade do Sorriso Está aqui O outro A Praça da Matriz De um lado Do outro E a situação é essa É essa mesmo Olha pra você ver Como é que está a situação Olha só a caixinha de Energia elétrica Fios dos Poços Alô seu amigo Alô prefeito Alô do Queiroz Bom pra ele E ruim pra nós Dá um jeitinho aí Com parte É Olha só A situação É essa Essa aqui Está me parece Desativada É Temporalmente Temporalmente Desativada Eu não vejo Há muito Nenhum guarda Nenhum policial militar Que Se tem Eu não vejo É A situação É essa Para mim Quarta Roupa Roupa 259 Se você preferir Você encontra também O Capa Boca Catão A nossa attempta Dino De 19 Indicível Vida Chega pra cá Gente Olha o Keirão Vão Vula Nós estamos aqui em um dos canteiros Aqui da Praça da Matisse Um dos canteiros da Praça da Matisse Mostrando aqui a situação O que se encontra A Praça da Matisse Que é o cartão postal O cartão postal de maior renome Mais famoso Da cidade do Sorriso Às vésperas Do nosso primeiro centenário Olha só A sujeira dos bancos Olha só Olha só Gente A situação é essa Não tem como Tem como negar Olha só a situação dos bancos A situação dos bancos Aqui Da Praça da Matisse Olha só Olha só Olha só As escadarias que dão acesso à parte central da praça, os blocos, olha só a situação dos blocos, olha só com arame, arame farfado, isso aqui, olha só, isso aqui pode machucar alguém, é, olha só, é o jeitinho brasileiro. Vamos ver o que é isso aqui, olha só, olha só, olha só onde é que nós estamos, em, aqui de frente os táxis. A situação é essa gente, não tem como negá-la. Infelizmente, a realidade é essa. Olha o bicho. Olha só, olha só, olha só, olha só. E cheira, não existe. Tem uma aguinha básica parada aqui. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. A situação dos bancos. A Igreja Matriz tá ali. Está aqui o nosso cartão postal, Praça Matriz, Igreja Matriz, Nossa Senhora do Bom da Pai, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. A Aedes aegypti, aqui é o criatório do Aedes aegypti, bem no centro da Cidade do Sorriso, olha aqui ó. Nós estamos de frente à Igreja Matriz, tá aqui. Olha só, que gracinha. A Denise, João Tígio, Araújo, Lamunier, Secretaria de Saúde, é só. No centro da Cidade do Sorriso, água doce, parada, criatório de Aedes aegypti, da Dengue. Eu vou te cantar, é brincadeira. Ai ai. Olha só, que beleza. Olha a limpeza. Olha só, a limpeza. Olha só, que beleza. Que gracinha. Olha só, gente. Aqui, caixas de foguete, que foram usadas, estão aqui, em plena Praça da Matriz, a Igreja. da Matriz, as caixas aqui, a sujeira. Olha só a limpeza, gente. Olha só, que beleza. No centro da Cidade do Sorriso. Olha só. Olha só. Olha só. Só tem gente boa aqui. A Igreja Matriz. E a situação real da Praça é essa. Nós estamos nas portas do primeiro centenário, 1912-2012. No próximo dia, 1º de junho, estaremos completando o nosso primeiro centenário. São 100 anos de emancipação político-administrativa. E a Praça se encontra, a Praça se encontra, a Praça se encontra nessas condições. É? Tá aí. Fazer o quê? Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos ver como é que está a situação aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui no... No redondão. Essa quantidade de guimba. Totalmente inoportuna Esse tipo de plantação Aqui perto do banco Olha pra você ver Essa planta Ela possui espinhos Quem sentar aqui Encostando aqui Vai automaticamente machucar Olha só a quantidade de espinhos Olha só Olha só Olha só É espinho pra todo lado Fazer o que? Fazer o que? É a administração do prefeito Haroldo de Souza Queiroz Administração do rumo certo Na direção certa Na direção certa Na direção certinha Beleza Vamos matar as saudades aqui Mostrando o busto O saudoso Padre Nicolau Ângelo Deu Duca Aqui Está aqui o busto O saudoso Padre Nicolau Ângelo Deu Duca Nascido em 4 Antes de 1,2 Nascido em 4 de outubro Nascido em 4 de outubro de 1,2 De 1,1 Nascido em 4 de outubro de 1,2 Nascido em 4 de outubro de 1,2 Quase A situação é essa Nós estamos mostrando Para a comunidade O que está realmente acontecendo A realidade Aqui da Praça da Matriz O nosso cartão postal O nosso mais famoso Cartão postal Já que envolve a Praça da Matriz E a Igreja da Matriz Está aqui São 20 para 11 da manhã Hoje é dia 30 Sexta-feira E o lixão até agora não passou aqui Não recolheram o lixo Olha só que beleza A situação é essa Nós estamos fazendo uma sequência De matérias Sobre as praças Da Cidade do Sorriso Para que vocês possam ver O que muitas vezes Vocês não veem Porque as pessoas passam aqui Diariamente Eventualmente Semanalmente Mensalmente E não veem O que realmente Acontece por aqui Porque as pessoas passam E não analisam Não percebem Estão acostumadas Mas a lente Ela é insensível Ela capta tudo Ela capta todo Aí Aí Hum Faz ideia Gente, a situação é essa A situação é essa Aqui na Praça da Matriz Infelizmente A situação é essa E nós estamos às portas Do primeiro centenário Agora, no próximo dia, primeiro de junho Ah, pra você ter uma ideia Olha aqui Nós estamos aqui no centro da cidade A confluência Da doutora José Gonçalves Da doutora José Gonçalves Da doutora José Gonçalves Com a rua Coronel Tinho Onde existia até pouco tempo atrás Até recentemente A Caixa Econômica Federal E olha só a situação No centro da cidade Mais um criador Do Aedes aegypti A Dengue A Dengue Tá aqui Todo mundo pode ver Alô Denise Gantígio Araújo E além do mais Nós temos um problema sério aqui Nessa confluência Da Praça da Matriz Do lado de cá O pessoal que tá subindo A Doutora Miguel Gantígio Passa pela Praça da Matriz E chega aqui Desemboca aqui Aqui é a Coronel Tinho Aqui a Doutora José Gonçalves Olha a quantidade de carros Que trafegam por aqui Olha aqui Carro aqui Carro aqui Parou aqui o carro Outro aqui E vem outro carro ali Cadê o semáforo? Não tem semáforo Eu tô passando É pedestre Veículo Automotor Ciclomotor Charrete Cavalo Eu vou te contar Olha aí É a situação Que nós vivenciamos Todo santo dia Todo santo dia Nós vivenciamos Essa situação Aqui Bem no centro Da cidade de São Deus Para você ver A quantidade de pessoas Que descem a Doutora José Gonçalves E batem Com o pessoal que vem Subindo ali A Rua Tom Miguel Gantígio E Na esquina aqui Da Coronel Tinho Olha a quantidade de carros Veículos Né A situação é essa É essa Né Tem um lixinho básico aqui Né São o que São 15 para 11 da manhã Até agora Não recolheram o lixo Tá paradão aqui Lichinho Lichinho em baixo Tem um cachorrinho aqui Né Deve ser o anjo de guarda do lixo E temos também Aqui Beleza Né Uma lagoinha aqui Mais água parada Criatório do Aetos Egípcios Né A dengue Na vitrine Tem roupas para testas Essa Olha que beleza Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui A situação é essa Infelizmente O que nós estamos Vivenciando É justamente isso Eu só Gostaria De deixar bem claro Que nós estamos fazendo Uma sequência De praças Que existem Na cidade de São Rio Se as praças Estão nessas condições Imagine Os senhores O que não está Acontecendo Nas ruas Pecos Daversas Avenidas Nos bairros Vilas Povoados De nosso município Nas estradas municipais Do nosso município Tá aqui Olha Para cá O carro aqui Descendo Da doutora José Gonçalves E os carros Que vêm Daqui Topam Tudo aqui Na esquina Da matriz Com o coronel Tininho Olha só É fato Gente Eu já pedi Reiteradas vezes Ao prefeito Ao sem vergonha Do prefeito Municipal Para que coloque Um semáforo aqui Aqui um semáforo Resolveria o problema Olha só Olha aqui Isso é fato Isso acontece É direto e reto Nós temos o que? Veículos automotores Ciclomotores Mais uma moto Tudo aqui De 2012 De 2012 Tá combinado Ó prefeito Vai trabalhar Compatio Tá combinado Então tá combinado Tô free Eu tô Eu tô leve hoje Né? É Eu vou te contar Eu vou terminar Essa matéria Pedindo pra que o prefeito Seja iluminado Seja abençoado E resolva de fato Esse problema Tá legal? Um abraço Do Rosenberg Um beijo Um queijo E vai trabalhar Prefeito Vai trabalhar Seja abençoado